O meu amor pelos Metroidvania já existe há muitos anos, e depois de um bom tempo buscando e me frustrando, comecei a acreditar que eu nunca encontraria um game que despertaria a minha paixão como Symphony of the Night um dia fez. Mas eis que me deparo com Hollow Knight, uma preciosidade do mundo indie que me encantou com seu capricho e dedicação em cada milímetro do mapa e do gameplay, o tipo de jogo que dá para perceber só de jogar que foi feito com amor. E antes de eu sair falando do game, eu quero fazer aqui um pequeno parênteses para quem é novo no canal, o Com Amor é um quadro em que eu faço uma homenagem aos meus jogos preferidos falando tudo que eu gosto neles. Não é que nem uma review, eu não vou ficar criticando o game apontando os defeitos dele. Não quer dizer que Hollow Knight é perfeito, quer dizer apenas que eu quero deixar aqui uma homenagem para ele e é para isso que esse quadro serve. Hollow Knight foi desenvolvido e produzido pela pequena equipe da Team Cherry e lançado em 2017 no PC, no PS4, no Xbox One e no Nintendo Switch. O que possibilitou o time de criar o game sozinho e lançar em todas as plataformas foi o apoio do público no Kickstarter. E antes mesmo de entrar no jogo, a gente já tem aqui esse primeiro elemento que nutre o meu carinho por Hollow Knight. O game é um dos poucos bons exemplos das coisas incríveis que o crowdfunding pode proporcionar pra gente. E olha que Hollow Knight nem foi um daqueles sucessos esmagadores do Kickstarter. O jogo conquistou 57 mil dólares australianos sobre a sua meta de 35 mil. Certamente é uma campanha de sucesso, mas é longe dos recordes marqueteiros que a gente vê na plataforma de vez em quando. Claro que pra cada ótimo jogo a gente tem um Mighty No. 9 da vida, mas eu adoro ver o Kickstarter sendo corretamente usado pra dar vida a projetos criativos, diferentes e originais, que normalmente teriam ficado enterrados pela falta de orçamento de um pequeno estúdio ou na gaveta empoeirada de uma grande produtora, por não ter multiplayer ou microtransações. Mas não é a história do desenvolvimento sozinha que torna o Hollow Knight tão especial, obviamente. Muito mais importante que o processo da sua criação é o resultado final, e é disso que a gente tá aqui pra falar. Eu admito que ouvir o termo Metroidvania me faz prestar mais atenção no que vai ser dito sobre um game. Mas isso sozinho não basta pra me fazer querer jogar. E muito menos seria suficiente pra um título vir parar no Com Amor. Então por que o Hollow Knight, dentro de um gênero que eu já joguei tantos jogos, consegue se destacar tão acima da concorrência no meu coração? Bom, pra começar a gente tem uns incríveis visuais do game. Todos desenhados à mão e com um nível de capricho e de detalhe que chama a atenção logo que você vê o jogo pela primeira vez. Mas assim como seus temas, os gráficos do Hollow Knight são bem mais profundos do que a gente vê logo de cara. Os visuais e a ambientação são todos pensados pra contribuir com o mundo que o game quer criar. Cada novo cenário, personagem e inimigo conta um pouco mais da misteriosa história desse jogo e do mundo de Hollow Nest. E que mundo maravilhoso de ser explorado. O jogo se passa numa sociedade subterrânea de insetos, aracnídeos e outros seres rastejantes. Existem cidades inteiras e diferentes estruturas sociais. Regiões que um dia foram de um jeito e agora estão em ruínas, e outras que ainda funcionam bem. É uma variedade enorme que instiga na gente a vontade de saber mais do lore e da mitologia do game, que são realmente imensos. O título esbanja a criatividade em sua ambientação, tanto na estética, como no folclore que aparece como pano de fundo da aventura. E eu realmente adoro isso. Hollow Knight obviamente é muito inspirado no Metroid, um dos games que literalmente coloca o nome no gênero Metroidvania. Mas uma das principais inspirações que vem da franquia da Nintendo não está exatamente na maneira que se organiza o mapa e o gameplay, e sim na sensação que o game tenta passar para o jogador. E isso é uma das melhores partes do Hollow Knight. Os criadores do game já mencionaram em várias entrevistas que o que eles mais buscavam replicar do Metroid no Hollow Knight é a sensação de mistério e de descoberta. Você começa a jogar sem saber o quanto realmente é profundo o mapa do jogo, e o número de segredos e cenários que podem ser encontrados ali. Eles queriam invocar o sentimento de antigamente, quando a gente não tinha internet e muitas vezes só ficava sabendo muito pouco sobre um game antes de começar realmente a jogar. Essa sensação se conectou demais comigo, e realmente me levou para os bons tempos em que os jogos ainda podiam me surpreender e deslumbrar. Isso é algo que está morrendo na era da hiper-informação, principalmente nos grandes lançamentos. Às vezes parece que a produtora sente que só vai convencer as pessoas a comprarem um jogo se mostrarem ele inteirinho, aí quando você joga só está fazendo o que já viu nos trailers. Um jogo que aposta tanto no seu mapa e nos seus visuais com certeza chama atenção, mas isso não é suficiente para aprender os jogadores até o fim, menos ainda para virar um dos games preferidos de alguém. É por isso que temos que falar do gameplay. Hollow Knight tem aquele tipo de gameplay com mecânicas bem básicas, mas que trabalham em conjunto para oferecer muita variedade. Uma simples espadada, uma barra de magia e algumas habilidades podem se adaptar a diferentes estilos de jogo, principalmente graças a um recurso de equipar amuletos. Você pode escolher diferentes amuletos por vez para ir tornando as habilidades do pequeno cavaleiro mais alinhadas com seu estilo de jogo, oferecendo bastante versatilidade no simples gameplay de pular e dar espadadas. Só que a jogabilidade do Hollow Knight brilha mesmo naquela qualidade que é muito difícil de descrever, a pessoa tem que jogar para entender. A responsividade dos controles, a sensação de impacto dos ataques, o perfeito controle do personagem é aquele tipo de jogo que você sente na hora que é gostoso de jogar. Usamos essa incrível jogabilidade para viajar pelos cenários criativos e detalhados, descobrindo os mistérios de Hollow Nest e aprendendo cada vez mais da sua história. Como eu mencionei antes, Hollow Knight faz questão de esconder seus segredos. Mas não só isso, o game acredita na qualidade do seu lore e não tem medo de deixar o jogador sem entender. E eu digo isso no melhor sentido. O game tem várias áreas ocultas do mapa em que sua recompensa é apenas aprender um pouco mais do mundo de Hollow Nest. Nenhum power-up, nenhum item, nada. Apenas um pergaminho que fala mais da história desse universo ou um NPC para conversar. E o jogo não entrega as informações mastigadas, você pode entender ou não. Ou, como no meu caso, sempre entender só um pouco, mas não tudo, o que alimentou minha curiosidade e sensação de descoberta ao longo de todo o jogo. O resultado final de Hollow Knight é algo meio como quanto mais você joga, mais jogo descobre para jogar. E quanto mais jogo você descobre para jogar, mais você quer jogar. Eu acredito que esse é o ritmo que qualquer game sonharia em ter. E toda essa jornada é acompanhada de uma linda trilha sonora, perfeitamente alinhada com a história e o visual melancólicos do jogo. Complete aí com alguns chefes incríveis, batalhas épicas e uma quantidade imensa de conteúdo, e temos a receita perfeita para um game que com certeza eu vou jogar com amor. Esse é o Com Amor do Hollow Knight. Eu sei que ficou um pouco mais curto do que vocês talvez esperavam, mas é um jogo menor e também eu não quero revelar tanto do mistério dele, que é uma das coisas que eu mais gostei nesse jogo, como eu comentei nesse vídeo, não é mesmo? Como sempre eu espero o feedback de vocês nos comentários e convido quem é novo assistindo o vídeo a se inscrever no canal e vir fazer parte da gangue. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo e até o próximo. Valeu, falou!